Olá pessoal, estou aqui para um vídeo bem rapidinho, um vídeo bem rápido como se viu no título aí Micrologic ME22 vs E1C Então um inscrito do canal, uma pessoa que é mais do que inscrito já, um amigo, considero que um amigo Sempre está ajudando esse canal, acabou fazendo uma pergunta aí na live Qual usar o ME22 da Micrologic ou o E1C? No caso dele lá, é o mesmo caso do meu aqui, numa linha Polivox 5000, PM, CM, TP, e aqui eu tenho CP5000 Ele quer usar um equalizador, qual equalizador usar? E aí, infelizmente numa live ele me perguntou isso, eu não consegui responder corretamente a altura da ajuda que ele sempre proporciona a esse canal Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui, esse vídeo vai ser bem rapidinho Então é ME22 vs E1C Só avisando, eu vou fazer um vídeo da diferença entre esses dois equipamentos separados Quer dizer o que? Sem a necessidade de você usar ele na linha 5000 Porque aqui é um caso específico desse amigo, desse inscrito aí, que ele quer usar na linha 5000 Então por que usar o ME22 na linha 5000 e não usar o E1C? Calma, eu já vou mostrar o E1C também, vou mostrar aqui um pouco agora o ME22 Então, esse é um vídeo extra, vamos lá Quais são as características básicas? Resumindo bem rapidinho do ME22 É a mesma coisa com o E1C, ele tem as mesmas frequências, a mesma quantidade de frequência tanto por um lado como por outro Mas ele tem mais funções que o E1C, tá? Ele tem aqui dois sistemas de monitor, que o E1C só tem um Aqui a gente tem uma chave também que seleciona o source para o tape 1 para o tape 2 Do tape 2 para o tape 3 Tem muito mais conexões lá atrás, ok? Isso vai ficar mais para um vídeo entre o ME22 e o E1C, tá? Mas ele tem várias conexões e o principal aqui, na minha opinião, ele tem um volume Então ele injeta, você tem um volume aqui Então é isso, voltando ao raciocínio Eu já expliquei que aqui, no meu caso, eu gosto do ME22 porque eu tenho um volume Então eu só mexo nesse volume aqui, ó Não preciso ficar vindo no volume do pré, em nenhuma regulagem do PM Nenhuma regulagem de nada aqui Eu só venho e aumento e diminuo o volume aqui do meu sistema Não sei onde ele está ligado aqui, a gente tem que ligar o mixer, né? Então deixa eu ver se vai sair som aqui ou não É, está desligado, infelizmente está desligado Então eu só venho com esse volume aqui e aumento e diminuo Então a vantagem do ME22 é que ele tem esse volume aqui Mas as desvantagens para o E1C é que ele tem esse sistema de equalização Que é uma barra do lado da outra Então, no E1C você faria o famoso sorriso assim Correto? Assim O famoso sorriso seria assim Mas nesse equipamento o sorriso é um sorrisão só É um sorrisão único E por que isso? Porque aqui você tem L e R, L e R, a frequência de 16K Tá? Aqui L e R, a frequência de 8K Então, em vez de você ter um lado aqui e um lado aqui Você tem os dois lados juntos Juntos Compreende? Então essa é uma característica do ME22 Além do volume aqui E por que utilizar? Aqui minhas alças estão tortas porque eu não fiz furação no aparelho Não quis machucar o equipamento furando o equipamento para colocar as alças São alças originais da Polivox Mas elas só estão encaixadas aqui Então, por que que se usa muito o ME22 na linha 5000? Por quê? Porque é óbvio que na época a pessoa ia comprar uma linha 5000 O vendedor já era indicado, o vendedor já era direcionado a não vender um concorrente Então você ter um Polivox 5000 e ter um E1C O vendedor já não te indicava um E1C Porque ele não indica um concorrente para colocar numa linha 5000 E aí você tinha as opções de equipamentos que não tinham um equipamento completo Quer dizer, a Micrologic até tinha A Nashvili tinha e tal Mas a opção que normalmente os vendedores ofereciam para quem comprava uma linha 5000 E queria colocar um equalizador Era o Micrologic ME22 Não sei se a Micrologic pagava para o vendedor oferecer os equalizadores dela Ou se a própria Polivox indicava para o vendedor Não me ofereça equipamento da gradiente da concorrente Isso eu não sei Isso é uma história que só perguntando para quem vendia equipamento na época, ok? Então normalmente você encontra PM5000, CM5000 com o ME22 E também você encontra os PM5000 Bom, então aqui eu já mostrei, né? Certinho Agora eu vou pular lá Então continuando E para quem comprava uma linha 5000 da linha G PM5000G, Polivox CP5000G, uma TD5000 É óbvio que também o vendedor não iria indicar um E1C Desculpe, o E1 normal O que você encontra normalmente com esses equipamentos aqui? O Tarkus, né? Então é um equalizador da Tarkus com essa mesma característica Com esse mesmo anodizado grafite igualzinho Tanto é que a Micrologic depois lançou um equalizador também, só que pintado Pintado igual ao da linha Assist One Então o pessoal preferia o Tarkus Então, veja bem Essa história de colocar o equalizador na linha 5000 Era muito mesmo da indicação do vendedor Óbvio que se você chegasse na loja Não, eu quero uma linha 5000, mas eu quero colocar um E1C com alça Você colocaria um E1C com alça sem problema nenhum Vamos lá que vamos olhar o E1C ali agora Então aqui você tem o E1C Aqui como eu disse, você tem um lado para cá Sorrisão seria assim Lá você tem essa banda e essa banda juntas aqui Então essa banda ao invés de estar aqui, ela estaria aqui E aí assim por consequência Essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, entendeu? Diferente, mas ó, ele não tem volume Só tem uma conexão de monitor O EME-22 tem duas Então é um equipamento bem com mais possibilidades de ligação e tudo mais O EME-22 Mas, resumindo Resumindo o meu amigo inscrito do canal Não vou citar o nome dele porque eu não vou pedir autorização Mas, resumindo A linha 5000 normalmente vem com o EME-22 de fábrica Mas por indicação mesmo, tá? Do vendedor e tudo mais Hoje em dia as pessoas põem o E1C Então pega lá o E1C Manda fazer a alça para ele Padrão 5000 e coloca Sem problema nenhum Mas, no teu caso Qual que seria a vantagem e desvantagem? Seria mesmo as opções De conexão De funcionabilidade Do EME-22 Que poderia ser um atrativo a mais Para o seu equipamento Óbvio Hoje em dia a gente tem que contar o seguinte Ah, é óbvio que se eu encontrar um E1C bem zerado Eu vou no E1C Porque se encontrar um EME-22 Não encontrar um EME-22 bacana Você compra esse Sem problema nenhum Então basicamente é isso Esse é um vídeo bem rapidinho aqui Para responder a pergunta Como eu já disse no início Que eu não consegui responder decentemente Então, E1C E o EME-22 Cada um tem suas características E normalmente o EME-22 Vinha sim na linha 5000 Na linha 5000 Vinha sim na linha 5000 Eu acredito Essa é a minha opinião Mas por indicação Tanto da Polivox Para não vender o concorrente E também da Micrologic Para vender o equalizador dela Que ela fez justamente Para casar lá na linha Assim como a Tarkus Fez o equalizador Perfeitamente Para casar Na linha G Então é isso Espero que tenha respondido Se ficou com mais alguma dúvida Deixa aí nos comentários E para você Que está assistindo esse vídeo E não é inscrito Inscreva-se Ative o sininho A gente só fala Sobre essa geração De equipamento aí É isso aí E valeu